Aí pessoal, olha só, nesse momento faltam menos de dois dias pra sexta temporada acabar A nova temporada começa no dia 8 de junho E já tá confirmado que ela vai ter a temática de alienígena Alguns ovnis estão nesse exato momento sobrevoando os céus do Fortnite E abduzindo alguns jogadores de forma completamente aleatória E várias pessoas no mundo inteiro estão encontrando teasers da nova temporada no mundo real Já houveram relatos desses teasers aparecerem na Times Square em Nova York Em pontos de ônibus na Alemanha e em alguns outdoors na Áustria Todos eles com a mensagem, eles estão chegando E com aquele símbolo alienígena que apareceu lá no mineral de coleta colossal Pô, fleicão, e aqui no Brasil não teve nada? Calma lá que teve sim A Melanie, que é uma streamer de Fortnite, que por sinal é muito amiga minha Recebeu na sua casa um pôster de Epic Games Novamente com a mensagem, eles estão chegando Só que dessa vez com um número telefônico E quando a gente pega o celular e liga pra esse número, dá uma olhada que acontece Ó, presta atenção que a ligação é meio zoada, tá? Fique de olho no céu Eles nos encontraram Ó, e agora é um monte de zumbido estranho que parece muito uma comunicação de ET Tá, olha só, fique de olho no céu Eles nos encontraram Isso claramente é uma referência aos ovnis que estão nesse momento Sobrevoando a ilha do Fortnite e a B2 no jogadores E olha só, além disso, a Epic também soltou dois teasers dentro do jogo Com a seguinte mensagem As criaturas da ilha parecem usar esse dispositivo de suspensão estranho e frágil Pra consumir seu líquido de modificação óssea Nesse teaser a gente tem três itens Um mini peixoto Que tá todo mundo falando na internet Que é um chaveiro Que vai fazer parte de uma nova série de customização de armas Basicamente, além da camuflagem padrão A gente vai poder colocar chaveiro nas armas Pra deixá-las mais bonitas Temos também um leite Sim, um leite Que eu imagino que deve ser um novo consumível Que, mano, ou vai dar vida Ou vai dar escudo Ou vai dar algum super poder alienígena boladão, tá? É algo do tipo E também temos uma nova arma Uma nova arma com temática alienígena super tecnológica Que provavelmente deve disparar, sei lá, raio laser Ou alguma coisa de plasma Pelo menos é isso que armas GT me lembra, tá? E agora no segundo teaser Quando colocado no rosto Esse estranho dispositivo de plástico Parecia nos tornar irreconhecíveis São necessários mais testes Rapaz, vamos de cara pro óculos Pelo que tá parecendo Esse óculos é algum tipo de dispositivo super tecnológico Que vai alterar a aparência dos ETs aqui na Terra Dessa forma eles vão se tornar irreconhecíveis E vão parecer seres humanos normais, beleza? Eu posso tá errado Mas eu tô achando que nesse novo passe de batalha A gente vai ter várias skins de ETs Com alguma variação de estilo de ser humano Equipado com esse óculos, beleza? Porque no caso ele coloca o óculos e vira um ser humano normal Ah, e olha só Falando de passe de batalha, meu parça Na moral, tá? Muita atenção aqui agora Se você por acaso for comprar o novo passe de batalha da temporada 7 Pô, faz a boa aí, velho Não custa nada não Vai lá na lojinha do jogo E usa o código FLAKES Da parte do meu criador Tenho certeza que tu sabe escrever FLAKES, tá? F-L-A-K-E-S É super fácil Essa é uma forma totalmente gratuita De você ajudar algum criador que você gosta Que tu não faz ideia Como isso ajuda a gente, tá bom? E agora voltando pro teaser Seguindo a lógica dos chaveirinhos Eu imagino que esse violão também deve ser um chaveirinho pra eu colocar na arma E além do violão A gente também tem aqui uma nova shotgun Uma nova shotgun tecnológica também com a temática GT E eu imagino que essas novas armas super tecnológicas vão acabar substituindo as armas primais Que chegaram nessa temporada do jogo E agora tu me pergunta, né? Pô, eu falei que é um tem mais coisa? Tem mais coisa sim Vem comigo Que agora eu vou te mostrar tá dentro do jogo Então meu brother Já chega chegando Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal se você for novo E bora pro Fortnite Tá, olha só rapaziada Eu vou meter o louco, tá? Bora jogar aqui hoje Uma partida de só lugar de squad No modo ouro maciço O que isso significa? Que eu vou tomar um pau Essa é uma espura realidade Mano, na moral Se você não for abduzido agora Eu simplesmente desisto Eu já tentei ser abduzido umas 500 vezes E até agora infelizmente Pelo que parece O ZT não tô nem com a minha cara Pra ajudar A gente tá caindo completamente torto Beleza, pessoalinha A gente começou bem mal, né, velho? Vamos lá Baú colabora comigo Ai, veio 12 Beleza, menos mal Ó, tem cara lá em cima Só que antes de achar no cara Eu vou me curar aqui primeiro Só pra garantir que não vai dar zebra Ó, os caras vão murchar aqui, tá? Não, 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 não Tá, agora eu fui imbecil A minha intenção vai sair correndo Só que infelizmente não deu certo Porque aquela porcaria Daquele vaso ficou na minha frente E agora a gente foi explodido Pelo meu próprio galão de gás Começamos mal de maraconta, velho Na moral, isso tá sendo ridículo Ai, o ET Mentira Tô sendo abduzido Chegou a meia hora de ser abduzido Eu tô sendo abduzido Mentira Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Não, não, não Me abduz, me abduz, me abduz Me abduz Eu fui abduzido ao vivo Finalmente Depois de muito tempo esperando Mano, tu tá de sacanagem com a minha cara, velho Mano, finalmente Depois de muito tempo esperando Nós fomos abduzidos por um ET Tá, por essa, sinceramente, eu não esperava Galera, na moral Vocês não fazem ideia Quanto tempo eu tava esperando Pra eu ser abduzido Eu tô perto Tô tô jogando mal Eu já tentei umas 500 trilhões de vezes E eu juro pra vocês Que essa ia ser a minha última tentativa Se não desse agora, eu ia desistir Não é que deu, velho Como assim, caramba? Eu tô em choque, velho Eu tô em choque Eu perco, quase morri O tapado que apareceu lá quase me matou Ó, é isso que acontece quando a gente é abduzido Ó, a gente recupera a vida inteira E a gente é levado pra outro canto do mapa Mano, tu tá de sacanagem com a minha cara Que eu fui abduzido, velho Como assim, caramba? Eu tô em choque, velho Eu tô em choque Tá, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer agora É voltar lá pra cidade Onde que eu tô? Voltar aqui pro Lago da Preguiça E me vingar dos caras que estavam tentando me matar, né? Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer nesse momento Mano, os ET me salvaram, velho Eu ia morrer lá pro cara e o ET me salvou Ai, que legal Olha só, pessoal Eu não sei se vocês perceberam Mas apareceu um contador aqui no mapa Que tá indicando pra gente quando a temporada vai acabar No caso daqui 3 dias Infelizmente, não é um contador de evento ao vivo como eu gostaria Mas, pelo menos, apareceu um contador aqui no jogo No meu último vídeo, eu recebi um monte de mensagens de vocês falando Pô, Flecan, tu tem certeza que não vai ter evento ao vivo? Mano, eu tenho certeza, velho É impossível, pelo menos nessa temporada, a gente ter alguma coisa, tá? Esquece Esse contador não é de evento ao vivo E sim de quando a temporada vai acabar No caso, a temporada acaba dia 7 Ó, tem cara aqui na frente, ó, ele me viu Ó, pra ficar ligeiro, ó Mano, qual que é o problema? Os amigos dele tão chegando, ó Ele, com certeza, não tá sozinho aqui no jogo Ó, chegou o amigo dele aqui agora E como eu falei, ele não tá sozinho O cara tá com o squad inteiro dele Ó, os caras aqui, tudo em conjunto Tudo em conjunto E eu tô sem material pra ajudar, né? Ó, miadão, cara Matei o primeiro, beleza Miadão E agora, bora esse aqui rapidinho, só pra não dar zebra? Valeu, meu parça Humilde Vamos segurar que eu matei os dois, pelo menos Tá valendo Pô, pior que eu tô muito nervoso, galera Vocês não tem noção que eu vou estar nervoso Porque eu realmente não tava esperando por isso Não Ó, ó, ó Tem cara aqui em cima Qual que é o problema, né? A gente não tá sozinho E os caras tão em squad Muito miado Ó, a gente tem que ser inteligente aqui agora Ah, não é possível Simplesmente não é possível Mano, brotou Do nada outro squad em cima da gente, véi Do nada Eu imagino que a gente encheu o saco Não Beleza Recua, flecão Recua, recua Vamos ser inteligente Mano, isso tem tudo pra dar muito errado, rapaziada Tem tudo pra dar muito errado Calma Beleza Pô, pior que deu boa, velho Pior que deu boa Por incrível que pareça, deu boa Vamos meter o pé aqui agora Tá, a única forma disso aqui dar boa É se eu conseguir pegar... Eu não corro e meter o pé rápido Mano, tu tá de sacanagem com a minha cara Isso vai dar certo É impossível, mano É completamente impossível Ó, vou me curar aqui rapidinho E agora a gente sai correndo Mano, é agora ou nunca, rapaziada É agora ou nunca? Cara, isso aqui tem tudo pra dar muito, muito, muito errado Tem cara aqui na frente O que esses caras tão fazendo aí? Eu realmente não faço a menor ideia Mentira que deu tempo Acabou a gasolina do carro Mas não tem problema A princípio chegamos vivos no rolê Ah, não me perguntam como eu cheguei vivo Porque eu não sei, galera Na moral Eu realmente não sei como eu cheguei vivo Eu imaginei que ia ser impossível Mas deu certo Ó, já morreu, coitado Ó, morreu também Não, 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 não Ô, bro Fica aqui, caramba Eu quero tua vida aqui, rapaz Tua vida é teu material Obrigado Ó, o cara tá aqui na frente, ó Deixa eu pegar ele... Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Agora já era Agora é impossível ficar vivo Tem cara em cima da ponte Como assim tem cara em cima da ponte? O cara tá de bazuca ainda Pô, tá de bazuca em cima da ponte Aí é a engenharia de ação também, né? Pô, nessa partida é impossível, galera Não tem o que fazer Não Não, 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 não Não, 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 não Ah, é, mano Ia ser impossível Tinha quatro pessoas marcando a save zone, mano Quatro pessoas marcando a save zone O que que eu posso fazer? Nada, tá? Pelo menos eu fui abduzido e deu boa, tá? Ah, a gente conseguiu fazer uma partida interessante Eita Ué? Tá, o cara quase morreu Mano, o que que esse cara tá fazendo? Tá, ô, 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 meu pai Você não entendi qual foi a tua, tá? O rapaz ia entregar pra gente uma doze lendária Obrigado Mano, o cara tava completamente perdido Ó, eu vou seguir agora a pé Porque tem cara pegando aqui na frente Eu quero evitar chamar muita atenção E aí, meu brother? Deu a cara, tomou uma bala, hein? Ó, pra ficar ligeiro Não deu certo Mano, o cara tá sem vida já? Toma essa Morreu, beleza Ó, o rapaz tava levando Spice roxa e Scar Embora eu esteja usando uma tática lendária Mano, eu prefiro o Spice roxa, beleza? Olha só, a primeira pessoa que aparecer na minha frente Vai tomar uma marcada na fuça Ó Tá, calma lá que não contou É gol Ai, que flechada foi essa? Mano, o que que foi isso? Tá vendo esse cara aqui também, ó? Vai tomar igual Ai, muito perto Mano, o cara O cara quase morreu Mano, o cara da moita não entendeu absolutamente nada Eu vou enxer no cara aqui rapidinho Porque o cara tá miado Ele perdeu o escudo E também perdeu um monte de vida Pro dano que ele tomou ali da flechada Ai, que balinha foi essa? Mano, me desculpa, tá? Eu sei que eu fui otário contigo aqui agora Eu fui um pouco desumilde Mano, o cara tomou uma marcada Que não entendeu nada E logo em seguida tomou uma dosada na fuça Não Aguenta rapidão, Flakes O cara não tá rochando na gente Na real, ele veio de arco e flecha Tá, o cara é ligeiro Oi? Muito miado Calma lá O cara tá miado Não, 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 não Mano, aí que bodega Tava com a arma errada na mão Cadê o cara vai sair correndo? Ô, meu brother Tu para de graça Porque foi tu que rushou em mim, caramba Ó, outro cara aqui embaixo Ó, esse também tá perdido Mano, aquele cara é o típico cagão Ele rushou em mim e saiu correndo Ó Beleza Aham Pelo menos tu ficou pra enfrentar a morte Já teu amigo não, né? Ele foi cagão e saiu correndo da gente Ué? Tu tá maluco, meu parça? Mano, o cara tá completamente perdido também, ó Calma aí Ó, o cara pegou o raio e tá fechando a gente Tá, deixa eu me fechar aqui rapidinho Toma essa E agora Morreu, beleza Mano, eu podia jurar que eu ia morrer aqui agora Por favor, não rusha ninguém em mim Por favor, não rusha ninguém em mim Só tem mais quatro caras vivos Mano, eu quero muito pegar aquele cara É o que eu sempre falo, né? Você pode correr, mas você não pode se esconder Se tu não morrer pra outra pessoa, eu vou te encontrar, velho Aham Ai, que dor Eu acho que esse foi o cara, né? Que eu deixei miado É que eu não lembro qual foi o skin dele Não Tá miado O cara vai tentar pegar o raio, velho? O que o cara tá fazendo? Tá, ele saiu correndo aqui pra baixo, né? O que que nós faz? A gente vem aqui E mata ele Tá bom, isso quase deu ruim Quase deu muito errado Como que eu fui errar esse tiro de 12? Eu também não sei Acontece O pior é que foi tudo muito lindo, velho Eu cheguei nele, peguei a parede A gente tem a parede E na hora de fazer o mais fácil Que era da dosada, eu errei Pelo menos eu não morri, né? Se eu morrer, você ia ficar muito chateado Aham Ai, que flechada foi essa, mano? Eu não tô entendendo nada A gente não tá errando praticamente nenhuma flechada Esse aqui foi o cara chato Que ruxou em nós e saiu correndo Eu sei que foi ele porque eu tava com flecha, tá? Ó, meu bro Chegou a hora da vingança A vingança é um prato que se come frio Ai, mano, que bote insuportável Ó, como que eu vou te matar? Vou te ensinar Tomou uma, beleza O cara foi meio bobo Ele achou que a Edita ia me matar Mas ele já tava sem vida Ai, tem cara aqui em cima da gente Não é o bote, né? Aham, o Neymar Tem um Neymar aqui em cima da gente E o cara parece batata E aí, Neymarzão? Qual que é a boa? Tomou uma Calma lá, fecha ele, flechão E ganhou o jogo exatamente desse jeito Vem comigo, caramba Ah, moleque, deu boa Então, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flakes E fui, velho Tchau, tchau E se você for comprar o Paz na nova temporada Não esquece Usa lá o código Flakes na loja Que vai ajudar pra caramba Valeu, turma É nóis